Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer aqui é que é super possível de trabalhar sozinho com a facilitação visual para que isso aconteça. É importante ter aí uma boa preparação, né? Para tu poder fazer, executar o trabalho, o projeto. E também conseguir, é isso, né? Se organizar, se preparar, estudar, entender, né? Dedicar um tempo e uma energia ali para poder fazer essa boa entrega de projeto de facilitação visual, né? E, enfim, logo que eu comecei a trabalhar com a facilitação visual, que foi ali... Eu comecei em 2015, mas empreendi sozinha em 2016. No primeiro ano, eu já bati o teto da MEI, que é o faturamento máximo que a gente pode ter durante um ano nesse formato jurídico. Para quem não sabe, a MEI é o microempreendedor individual. Então, é uma maneira que tu tem de abrir empresa para poder passar nota fiscal, para poder fazer serviços, né? E aí, só que para tu manter a MEI, tu tem um teto, né? Ou seja, um valor máximo que tu pode faturar em um ano. E já no primeiro, no segundo, no terceiro ano, todos eu fui batendo a MEI, depois até sair dessa formatação jurídica, justamente porque eu estava trabalhando muito com isso e gerando muito mais renda financeira, né? Então, renda extra, enfim, os ganhos financeiros estavam muito altos e por isso que eu até acabei mudando. E tudo isso eu estava fazendo sozinha. Só depois, em 2019, ali... Eu fazia até alguns projetos, né? Durante 2016, 2017, 2018, com algumas pessoas. Volta e meia, chamava alguém para trabalhar comigo. Mas era basicamente sozinha.